Olá, vamos continuar nossa aula 2 falando sobre arquivos e a partir daí vamos conhecer um pouco sobre o explorador de arquivos do Windows 10 da disciplina informática aplicada do curso técnico é muito importante que vocês usuários de informática conheça um pouco sobre diferenciar pasta e arquivo então e aí a partir daí que nós vamos começar a conhecer o explorador de arquivo o que é uma pasta? pense em um armário um armário aonde da sua casa aonde tem algumas divisões uma divisão você guarda produto de limpeza outra divisão você guarda os gêneros alimentício outra divisão você guarda as panelas outra divisão você guarda os copos então dentro de um disco as pastas têm essa função ou seja imagine se você pegasse tudo colocasse panela junto com material de limpeza com feijão ou seja seria uma loucura então o disco ele é uma área enorme que tem as pastas dentro dessas pastas tem os arquivos cada arquivo correspondente a um tipo de programa a um tipo de aplicação então as pastas têm essa função fazer divisões dentro do disco com o objetivo de armazenar e segmentar as informações armazenadas ou seja separar as informações para tudo não ficar misturado ou para não estar misturado com alimento ou coisas desse tipo então e quem é que faz isso o chamado explorador de arquivo explorador de arquivo é considerado gerenciador de arquivo pois exibe a estrutura hierárquica de arquivos pastas e unidade de disco ou de rede então explorador de arquivo tem essa função a explorar ou seja você navegar dentro da estrutura de um disco do sistema para conhecer o que é que tem e é isso que nós vamos fazer a partir da agora aí eu trago para vocês a tela do explorador de arquivo a primeira opção que nós vamos trabalhar é a a barra de menu na barra de menu tá concentrada todas uma diversas opções e diversos comandos que nós podemos utilizar para gerir o computador e aí eu trago aqui de antemão para vocês um pouco sobre aqui a o Windows que eu traduzi traduzindo para o português quer dizer janela ele é tem dividido e organizado em janelas com o objetivo de facilitar o gerenciamento das informações então eu tenho aqui uma janela de acesso rápido ou seja as informações mais relevantes que o acesso que eu tô utilizando no dia a dia ele me coloca aqui e aí eu tenho aqui este computador que é na verdade o núcleo do sistema operacional é a partir desta opção que o usuário tem acesso às unidades de disco e as propriedades do computador a área de trabalho é aquela área que eu mostrei na primeira área onde tem vários ícones que geralmente os usuários gostam de armazenar arquivos na área de trabalho de repente você se depara com um computador tem uma infinidade de arquivos na área de trabalho e não deveria ser dessa maneira é preciso ir agrupando as informações dentro da área de trabalho por exemplo uma secretária de um colégio que tem várias disciplinas deveria ter na área de trabalho de trabalho com a pasta com cada disciplina e os arquivos correspondente a cada disciplina nas suas respectivas pastas e aí eu tenho aqui nesse no lado esquerdo alguns componentes relevantes são as partes relevantes do sistema operacional e do lado direito eu tenho aqui as pastas no meu caso mais frequentes utilizadas e aqui eu tenho os arquivos que são abertos que foram abertos recentemente esse é o explorador de arquivo e o que é que nós vamos fazer agora conhecer um pouco sobre na prática o explorador de arquivo vamos lá e aí eu vou chegar aqui apertar o botão iniciar ele vai me colocar aqui essa telinha aqui e eu vou clicar com o meu já tá aqui eu vou clicar no ícone aqui que tá localizado na minha barra de tarefa pronto eu abri aqui o meu explorador de arquivo pronto e aí vamos conhecer um pouco sobre o explorador de arquivo o primeiro a primeira opção que eu vou mostrar para vocês é a opção arquivo na opção arquivo eu tenho aqui abrir uma nova janela o que abriu uma nova janela ele vai abrir uma nova instância ou seja do explorador de arquivo pronto aqui uma nova instância eu tenho instância um instância dois do explorador de arquivo pronto eu vou aqui são os botões de minimizar é colocar o explorador de arquivo de arquivo para baixo e aí se eu quero voltar aqui ó eu posso visualizar aqui e acionar a janela que eu desejo eu vou ficar com essa daqui primeira eu posso também apertar o botão iniciar aqui porque o computador eu estou trabalhando numa tela cheia eu posso vir aqui fechar uma determinada janela através do ícone fechar aqui é o botão restaurar por que restaurar? porque aqui eu maximizar a janela é fazer com que a janela tome a área toda da tela e restaurar é trazer para o tamanho real ou normal pronto e aí eu posso aqui eu posso colocar o ponteiro do mouse sobre a barra de título que é isso aqui ó aqui é a minha barra de título eu vou aqui e aqui e aqui eu posso movimentar para a esquerda movimentar para a direita e abaixo e acima e pronto essas são algumas opções então aqui é bom ir treinando então a função dessa opção é abrir uma nova janela vamos para o PowerShell 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 é uma opção de comandos do Windows é aquilo que eu estava mostrando no passado quem os sistemas operacionais era todo é para trabalhar com o sistema operacional operacional tinha que conhecer todos os comandos então o PowerShell é nada mais que um emulador no sistema operacional das antigas só tem essa função quem conhece trabalha tranquilamente quem não conhece nem tente porque às vezes pode danificar o computador e aqui eu tenho as opções essas opções aqui são opções né abrir a pasta em sua janela própria eu posso configurar fazer as configurações aqui nessas pastas da do funcionamento do explorador de arquivo a forma como são exibida o tipo de pesquisa é claro que não dá para a gente explorar tudo isso aqui né não dá para explorar mas eu estou mostrando de forma bem superficial depois a gente faz alguns testes né com essas opções de pasta aí eu vou cancelar aqui porque eu não quero aplicar nenhum tipo de definição no meu explorador de arquivo eu tenho essa opção restaurar se eu fiz alguma bobagem eu posso restaurar as configurações originais do explorador isso sem problema algum feito isso eu tenho aqui ajuda que eu posso pedir ajuda de sobre o funcionamento do explorador de arquivo ele vai me remeter para é tem que estar conectado com a internet para o suporte da microsoft relacionado ao funcionamento do explorador aí vou quem quiser pesquisar mais sobre o explorador só é vem aqui ó tem vídeo e tudo mais por enquanto a gente só vou mostrando e aí fechar eu quero fechar o explorador de arquivo pronto fechei vamos voltar aqui o objetivo é trabalhar com o explorador de arquivo pronto pronto eu reabri agora o que é que nós vamos fazer depois que que vocês conhecerem a primeira opção arquivo nós vamos trabalhar as demais opções e é a próxima opção é início e aí eu vou parar aqui essa aula nós vamos dar sequência na terceira fase da segunda aula para vocês não cansar demais você com aula de mais de 15 30 minutos então é apenas 10 minutos vocês vocês devem uma água tomam um cafézinho e vamos dar sequência eu vou 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 dar sequência